Fala, galera! Estamos chegando com uma informação importante e esta novela agora está próxima de um desfecho, próxima de um final feliz. Todo mundo acompanhou aí pela thumb, que é o assunto Lucas Romero. E naquela apuração em conjunto com o amigo Adroaldo Leal, a gente tem novidade e novidade importante. E vamos lá. A gente tinha trazido aí que o Cruzeiro já sabia as condições, o valor pedido pelo Leon e que isso já estava acordado. Pedida do Leon para liberar o Lucas Romero. E a gente tinha falado que faltava o acerto do Cruzeiro com o Lucas Romero com o staff. E a informação que a gente tem é que teve uma conversa e agora está tudo praticamente apalavrado. O salário que o Romero quer está ok. Tempo de contrato. E a gente apurou que será um vínculo inicialmente de dois anos para o Lucas Romero, jogador que tem 29 anos. E agora a única coisa que falta é acertar como será este pagamento da cláusula de rescisão com o Leon do México. Então é o último ponto, o último passo. Isso agora está com o Cruzeiro. Vai se resolver ao longo desta semana. E Lucas Romero só agora se mudar completamente a história para não dar certo desta vez o retorno do jogador à Toca da Raposa 2. Então, recapitulando. Cruzeiro já sabe o valor que tem que ser pago ao Leon. Já concordou com este valor e agora é só acertar a forma de pagamento. O que vai ser à vista? O que não vai ser à vista? Ou se será tudo à vista? Ou se será tudo daqui a um tempo? Então, é esse o único ponto. Lucas Romero e Cruzeiro, o staff do Lucas Romero, tudo apalavrado, tempo de contrato de dois anos inicialmente e o jogador cada vez mais próximo de retornar à Toca da Raposa 2. Repito, informação apurada com o grande amigo Adroaldo Leal. El Perro está muito próximo de voltar à Toca no ano de 2024. Está falado, pessoal? Um abraço e até a próxima. Vamos que vamos!